Olá, leitor do Bucam News. Hoje a pauta é economia e nós vamos falar sobre a alta do dólar, que na semana passada atingiu a marca histórica de R$ 4,24. Talvez você pense que essa alta não tenha tanta interferência na sua vida, mas a situação não é bem assim. E por isso nós convidamos o economista Ricardo Teixeira, da Deloitte, que vai conversar com a gente sobre este cenário e contar como é que a alta da moeda americana tem impacto direto na vida de todos os brasileiros, inclusive na vida das donas de casa. Ricardo, obrigado por receber a WebTV do Bucam News. Bem-vindo. Ricardo, diga-me de uma forma mais direta, como é que a alta da moeda americana interfere na vida dos brasileiros? Bom, primeiro, se você tiver qualquer tipo de vínculo com o exterior, você vai ser impactado. Então, quem tem, por exemplo, filho fazendo intercâmbio, então o envio de moeda estrangeira ficou mais caro, porque o dólar está mais caro. Então, uma estratégia interessante nesses casos é você, na verdade, fazer, por exemplo, uma aplicação de algum recurso que você tenha na moeda estrangeira, para você se proteger da variação do dólar. Essa é uma estratégia interessante. Um outro ponto crítico é insumos que você tem que são importados. Então, para a dona de casa, você pode ter aumento de preços em função de você ter itens que utilizam insumos importados na sua fabricação. Itens como o trigo, o gás, a própria gasolina, que tem preços, são produtos importados. Então, tem impacto lá na padaria, no posto de combustível. Com certeza vai ter uma variação. A gente sabe que, quando você tem algum tipo de aumento no dólar, você tem um impacto na inflação. Isso depende de que setor você está falando, mas você efetivamente tem um impacto na inflação. E o complicado, por exemplo, para a dona de casa comum é porque essas pessoas têm mais dificuldade de se proteger, por exemplo, da inflação. Então, às vezes, não tem acesso a um tipo de aplicação financeira ou a aplicação que você possa se proteger em dólar e algum tipo de mecanismo financeiro mais sofisticado. E há uma perspectiva de melhora desse cenário? Hoje em dia, não dá para você ter um tipo de previsão. São vários fatores conjunturais que estão fazendo o dólar se elevar. Basicamente, você tem um aspecto externo da economia americana que está se recuperando, você tem um aspecto interno também da instabilidade econômica e da perda de confiança no país. Então, seria uma especulação a gente falar um pouco de taxa de dólar. Essa taxa elevada do dólar reflete, na verdade, o nervosismo do mercado e a perda de confiança na economia do país, um pouco de perda de confiança no governo, na habilidade do governo de controlar a economia em aspectos políticos. Então, são diversas variáveis. Então, seria difícil a gente prever, mas o que se comenta efetivamente é que no curto prazo não existe uma tendência de queda, a não ser que haja uma mudança muito forte em algum tipo de fator conjuntural que esteja impactando a alta do dólar, o que a gente entende que é difícil de ocorrer. Então, o dólar a 4 reais, ele deve se manter aí por um bom tempo. A presidente Dilma e o presidente do Banco Central, o Alexandre Tomini, eles falaram que o país tem reservas internacionais. Isso deu uma acalmada no mercado, a moeda recuou um pouco. As políticas que o governo federal tem adotado para reverter esse cenário econômico, elas são eficazes a médio prazo, a longo prazo? Qual é a sua avaliação? Na verdade, existe uma crítica em relação à política do governo nesse aspecto, porque os anúncios recentes que foram feitos, eles não tiveram surtido nenhum efeito na redução do dólar. O que surtiu efeito, digamos assim, uma calma no mercado foi a fala do presidente do Banco Central, o Tomini, informando que ele poderia intervir, poderia vender dólares utilizando a reserva, que são mais de 300 bilhões de dólares que o país possui. Então, existe efetivamente um lastro financeiro dentro de casa de moeda estrangeira e ele pode se utilizar desse lastro para poder fazer a cotação do dólar cair, vendendo dólares no mercado. Isso acalmou um pouco, mas na verdade, toda essa volatilidade do dólar, essa alta, ela é como eu comentei, ela é reflexo de fatores conjunturais mais profundos que a gente não tem nenhuma sinalização de reversão desses fatores no curto prazo. Então, a gente entende que no curto prazo, efetivamente, o dólar deve se manter nesse patamar, próximo desse patamar. Dentro desse cenário, você comentou há pouco que tem pessoas que estão fazendo intercâmbio no exterior, pessoas que precisam viajar. Qual é a orientação que você dá? É melhor aguardar um pouco? Melhor reprogramar a viagem? Ah, com certeza. Você, na verdade, fazer uma viagem onde você vai ter um gasto em moeda estrangeira, com toda essa incerteza, isso aí é fruto de incerteza. O melhor seria você fazer algum tipo de alternativa, que você não se exponha ao dólar norte-americano, ou você efetivamente adiar a viagem. Uma estratégia, se você tiver efetivamente que manter a viagem, como a gente comentou, você pode pegar, se você já tiver todo o recurso que você utilizaria naquela viagem, digamos, um intercâmbio, por exemplo, você manda um filho para o exterior, ele vai passar seis meses lá. Então, você tem que todo mês mandar um recurso. Seria se você já tem esse recurso reservado, você aplicar ele, por exemplo, no fundo cambial, que você, na verdade, pelo menos vai fugir da incerteza. Se o dólar subir, sua aplicação vai subir, se o dólar cair, sua aplicação vai cair. Mas você está alinhado com a flutuação do dólar e você não vai ser pego de surpresa. Essa seria uma estratégia, já que se você efetivamente não puder adiar essa viagem ou esse compromisso. Em relação ao turismo, essa alta do dólar tem alguma interferência positiva no turismo nacional? Sim, com certeza. Então, várias pessoas que tinham programado, por exemplo, viagem e férias para o exterior, para Disney, ou indo para os Estados Unidos, elas efetivamente vão reprogramar e vão fazer viagens no mercado nacional, no Brasil. Já que você efetivamente não tem essa exposição e, além da exposição, ficou caro. Então, está muito caro você viajar para o exterior, você comprar alguma coisa no exterior. Então, isso vai ser muito positivo, por exemplo, para os hotéis, para o mercado turístico, para as operadoras de turismo, nacionais. Isso vai ser muito positivo, com certeza. Agora, para um investidor, existem setores da economia que essa alta da moeda americana trazem benefícios? Quais seriam esses setores? Sim, geralmente são setores exportadores. Então, na verdade, você tem hoje quem... Os exportadores, o produto nacional no exterior ficou mais competitivo, ficou mais barato. Então, efetivamente, esse setor exportador, você vai ter aí um aumento de lucro, não tenho dúvida nas operações, quem exporta bem. Por exemplo, papel e celulose é um segmento que explora bastante o mercado externo. Então, eles efetivamente vão se beneficiar dessa alta do dólar. Mas um alerta é que isso não é, digamos assim, pode ser algo que permaneça no futuro. Ele não pode utilizar isso como uma estratégia definitiva, porque a gente sabe que isso é um momento que, em alguma situação, isso vai reverter. Não se sabe o que seria efetivamente uma taxa correta do dólar hoje, se fala em 3,50, uma reversão para 3,50, mas a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Mas um alerta é que as empresas que exportam, elas não podem tomar, digamos, esse lucro momentâneo em função dessa volatilidade como algo definitivo. Mas que elas vão lucrar no curto prato, que, por exemplo, as ações dessas empresas na Bolsa vão subir, com certeza isso vai acontecer. Só para reforçar, você já comentou, mas para chegar àquele patamar de 3 reais é algo a perder de vista, pelo que se apresenta. É, vai demorar porque estamos falando de fatores conjunturais, né? Então, se você toma uma medida hoje, ela demora de 3 a 6 meses para surtir algum efeito. A gente não toma uma medida hoje, o governo não toma uma medida hoje, ela surtir efeito da manhã ou na semana que vem. Então, são medidas estruturais e conjunturais que elas levam um tempo para poder tomar, surtir efeito, dar resultado. E a gente viu que nos últimos anúncios, as medidas que foram anunciadas efetivamente, elas não foram, digamos assim, não acalmaram os mercados. O Brasil perdeu o grau de investimento, então se tornou uma economia não confiável para os investidores estrangeiros. Então, isso é um problema. Se você olhar todos os indicadores nacionais hoje, todos eles apresentam algum tipo de sinalização vermelha, né? É quase que o que a gente chama da tempestade perfeita. Você tem desemprego, queda de atividade econômica, inflação alta, dólar em alta, taxa de juros em alta. Se você olhar, eu acho que o único indicador que efetivamente vai se beneficiar disso é a balança comercial, que a gente vai deixar de importar e vai exportar mais, em função do câmbio estar favorável para o exportador. Mas os demais segmentos, então, a gente precisa de medidas efetivamente conjunturais e profundas que vão demorar para surtir efeito, para que efetivamente você comece a detectar algum tipo de, digamos, de retomada no crescimento e de calmaria nesse estado de vermosismo que a gente vê na economia hoje. Ainda tem dois fatores, que é a questão da redução do PIB, né? Menos 12,8%, a projeção e uma inflação de 9,46%. A inflação está fora da meta, a gente tem inflação e a gente tem queda de atividade econômica, né? São coisas incompatíveis. Mas, efetivamente, porque a gente tem toda essa questão dessa dolarização da economia que existe em relação aos insumos, né? Não temos esse impacto forte do dólar na inflação. Aí você tem desemprego com inflação, com juros altos, quer dizer, são indicadores que, no momento que você coloca todos eles numa mesma cesta, eles são extremamente preocupantes sobre o aspecto de atividade econômica, de desenvolvimento do país, de empregabilidade, é preocupante. Isso sem contar o aspecto político também. É, não vamos nem entrar nesse tópico. Esse tópico é um tópico que efetivamente, quer dizer, para os economistas, ele, na verdade, é apenas um input, né? De mais uma preocupação em função da instabilidade política, mas que é, de novo, é uma coisa que a gente não consegue materializar sobre o aspecto de economia de uma forma objetiva, né? São especulações. Então, o que é que vai acontecer? Efetivamente, a gente não sabe, mas que a instabilidade, ela afeta o nervosismo, né? Efetivamente, afeta. Afeta a desconfiança do investidor, afeta, digamos, adia situações de investimento em função dessas incertezas. Com certeza, tem esse efeito. Ok. Então, nós conversamos hoje com o Ricardo Teixeira sobre a alta do dólar, que na semana passada, como eu falei, atingiu uma marca histórica desde a criação do Plano Real. Ricardo, eu queria te agradecer pela entrevista, por nos receber aqui em seu escritório. Eu que agradeço pela oportunidade de falar para vocês, para o Bocão News. Até a próxima.